Ele concorreu no Festival da Canção de 2010. Jorge Guerreiro tem conquistado o seu lugar no mundo da música ligeira portuguesa e nós vamos conhecê-lo. Jorge, então vamos falar um bocadinho aqui da tua carreira. Começaste em 2009, já há algum tempo, e começaste com o teu Fúria de Vencer. Como é que foi este CD na altura e como é que o vês hoje? É verdade, olha, o Fúria de Vencer deu um mote para a minha vida profissional. Foi o meu primeiro trabalho discográfico. Basicamente é um trabalho que aposta muito também no pop, rock, e depois chegou ali uma altura que eu tive que fazer uma mudança. Mas em todo caso, olho para o meu primeiro trabalho com muito orgulho, porque foi um trabalho muito bem conseguido, com temas espetaculares que ainda hoje ouço muito bem. O Fúria de Vencer realmente foi um mote para que muita coisa boa me pudesse acontecer. E muita coisa boa, falamos de concorrer-te ao Festival da Canção em 2010. Que impacto é que teve nessa altura na tua carreira? Sim, em 2010 apostámos no Festival RTP da Canção, aliás apostámos não. Neste caso fomos escolhidos para interpretar um tema que é o É Lisboa, onde me apresentei para uma multidão, e posso dizer realmente multidão, porque em 2010 o Festival foi no campo pequeno. Foi uma participação muito positiva, hoje faria algumas coisas diferentes, faria, mas é tal coisa, é aquele encanto também da inexperiência, e é aquele encanto acima de tudo de algo que tu não estás habituado, e eu não estava habituado a enfrentar o público, a estar em um palco, a movimentar-me, e foi, mas acho que foi mágico. Para a Vera foi um verdadeiro sucesso, aliás também já foi cantado por outras pessoas. Sim, apesar de não ser um tema original meu, portanto foi, às vezes é um tema que eu fui buscar, digamos assim, por estar do Brasil, mas sei que também popularizei o tema cá em Portugal, não é? E realmente foi um tema que me abriu muitas portas, que me deu muitas oportunidades de poder mostrar, e a partir daí o nome Jorge Guerreiro começou a ser um nome muito mais sonante do que qualquer. E orgulhas-te de fazer parte destes cantores, não é? Da música popular portuguesa? Olha, sim, muito, muito mesmo. Apostámos em temas como o Vou-te Tirar o Batom, o Dança Comigo, Tu estás lê-da-lê, a tu lambada, Ninguém Parece-se a Melhor, ou seja, a partir daí comecei sempre a fazer lançamento de temas que não me envergonham no sentido de serem inferiores ao tema anterior, digamos, lançá-lo. E agora tens aqui um tema que nos queres falar, não é verdade? Olha, tenho o tema Vai Malandra, que tem também um impacto fantástico, ou seja, as pessoas já cantam muito Vai Malandra Vai, é um tema que está a ser muito bem aceito por todos os canais de televisão, e é um tema também que eu acho que tem tudo para funcionar no espetáculo ao vivo. Novidades são essas? O que é que nos podes aqui desvendar? Novidades? Olha, vou gravar um tema novo. Vou gravar um tema novo para apostar, até porque eu também fiz um medley depois também entre o Barabiré, Vou-te Tirar o Batom e também o Dança Comigo, o medley é muito bem aceito também, e vou gravar um tema novo, dentro basicamente do mesmo género, um género popular, que é realmente o género com que eu me identifico, e olha, vamos aguardar surpresas.